vocês estão bem estão com expectativa hoje nós estamos dando início aos cultos de família o assunto será família em todos os cultos e hoje eu quero falar com vocês sobre intercedendo pela família todos somos família aqui temos irmãos temos pais mães filhos enfim sempre tem alguém que nós que somos que são da nossa família e nós pertencemos a família deles então eu quero conversar com você sobre intercedendo pela família e talvez alguns de vocês possa ser que vai ouvir coisas que nunca ouviu antes mas eu quero que você preste atenção nas coisas que vai ouvir hoje preste atenção porque o espírito santo ele quer transmitir uma mensagem para o seu coração profunda e eu vou falar com você sobre o nível mais profundo da oração o nível mais profundo da oração para começar eu queria ler em 2ª Coríntios capítulo 10 versículo 3 começar no versículo 3 2ª Coríntios 10 3 aleluia deixa eu ler na versão nvt ok ok obrigado então 2ª Coríntios 10 3 antes deixa eu orar deixa eu orar pai eu já orei antes pai mas eu quero falar de novo com o Senhor porque eu quero que os meus irmãos saibam que eu sou dependente de ti eu confio totalmente em ti então espírito santo eu oro para que eu seja completamente guiado por ti inspirado por ti ungido para falar o que o Senhor quer falar através de mim eu oro para que os meus irmãos aqui possam receber eles possam ouvir e entender a sua palavra de maneira profunda no coração deles ó pai eu oro para que eles não percam nada do que será falado por ti e através de mim nesse culto hoje eu oro em nome de Jesus amém e amém e amém então está escrito aí eles colocaram aqui para a gente fazer a confissão vamos fazer a confissão juntos vamos lá digam te agradecemos Senhor pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça assim poderosamente cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja e o Senhor enche esta casa com a sua glória amém aleluia então em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 3 na NVT diz embora sejamos humano ou humanos não lutamos conforme os padrões humanos embora sejamos humanos não lutamos conforme os padrões humanos próximo usamos as armas poderosas de Deus usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos próximo destruímos todas as opiniões arrogantes que se impede as pessoas de conhecer a Deus levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo próximo e depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobedecer então eu queria mostrar isso para você que as armas com as quais nós lutamos não são armas humanas mas são armas de Deus poderosas em Deus para destruir fortaleza toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus então nós lutamos com esse tipo de arma então eu disse para vocês que eu quero falar sobre um nível mais profundo na oração um nível que nós precisamos conhecer e experimentar alguns até já aprovaram isso mas precisa intensificar e se quanto mais isso for falado na igreja mais as pessoas vão receber essa mensagem amém então vá lá para o livro de Efésios capítulo 6 versículo 18 Efésios 6 18 diz assim Efésios 6 18 orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões e permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões alguém aqui sabe o que é orar no Espírito? orar no Espírito? ok pode voltar na NRA na R.A. depois se eu precisar de outra versão eu peço para você então orar no Espírito é isso que nós vamos mostrar para você em 1 Coríntios 14 14 1 Coríntios 14 14 diz assim porque se eu orar em outra língua o meu Espírito ora de fato se eu orar em línguas ou em outra língua o meu Espírito ora de fato mas a minha mente o meu entendimento fica em frutífero próximo que farei pois orarei com o Espírito mas também orarei com o entendimento na minha linguagem orarei com o Espírito mas também orarei com o entendimento cantarei com o Espírito mas também cantarei com o entendimento aleluia aleluia em Romanos capítulo 8 versículo 26 Romanos 8 26 diz assim Romanos 8 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis agora põe essa na NVT para mim na NVT deixa eu falar uma coisa para vocês enquanto vocês estão me ouvindo e prestando atenção nós vamos construir algo aqui ok? nós vamos construir algo poderoso hoje aqui então fique ligado fique ligado porque vai produzir coisas poderosas e pode ser que produza hoje mesmo nesse lugar amém? é o Espírito e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras gemidos que não podem ser expressos em palavras aqui diz que o Espírito intercede por nós né sobremaneira ou soberanamente com gemidos gemidos que não podem ser expressos em palavras como pode ser isso gemidos que não podem ser expressos em palavras existe um existe um tipo de oração que é um gemido que não pode ser expresso por palavras veja todas as linguagens da terra elas podem ser expressas né nós falamos essas linguagens e dá para se entender e quando oramos em outras línguas alguém em algum lugar também entende seja no céu ou seja aqui na terra quando nós falamos em outras línguas alguém entende Deus entende mas alguém em algum lugar pode entender também agora aqui está dizendo que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e você sabe que essa palavra fraqueza eu já falei isso para vocês é incapacidade de produzir resultados significa que nós nós não somos capazes de produzir resultados mas o Espírito nos ajuda auxilia em nossa fraqueza ele pega junto com a gente ele pega junto conosco porque ele sabe que nós não somos capazes de atingir o alvo nós não somos capazes de conseguir o que estamos querendo por que nós não somos capazes primeiro que nós não sabemos orar como convém nós sabemos até orar às vezes nós sabemos orar mas nós não sabemos orar por uma determinada coisa como convém então ele diz que o Espírito pega as nossas fraquezas ou junto das nossas fraquezas pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras gemidos que não podem ser expressos em palavras eu quero que vocês fiquem conhecimentos com esses gemidos que não podem ser expressos em palavras o próximo versículo diz o próximo diz e o pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito porque o Espírito intercede por nós o povo santo segundo a vontade de Deus olha primeiro ele pega a gente nas nossas fraquezas naquilo que nós não conseguimos orar como devemos né então ele vem na nossa incapacidade de produzir resultados intercede por nós através de nós né e como ele faz isso com gemidos ele faz isso por meio de gemidos que não podem ser expressos por meio de palavras nenhuma palavra não dá pra ser expressos é um gemido inexprimível e aí o 27 diz e o pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito porque o Espírito intercede por nós o povo santo segundo a vontade de Deus e por causa do versículo 26 e por causa do versículo 27 vem o 28 que diz assim o 28 e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito isso o versículo 28 acontece por causa do 26 e do 27 o 26 o Espírito conhece a nossa fraqueza incapacidade de produzir resultados e ele vem nessa fraqueza orar por nós através de nós com gemidos inexprimíveis agora veja veja só eu quero mostrar um pouco da vida de Jesus e da operação disso que nós estamos falando e vamos falar na vida de Jesus então eu vou mostrar pra você em Hebreus capítulo 5 versículo 7 em Hebreus 5 7 diz assim Hebreus 5 7 enquanto Jesus esteve na terra ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que podia salvá-lo da morte as suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção a NVT está escrito assim a RA está escrito como a RA ele Jesus nos dias da sua carne quando ele estava aqui tendo oferecido com forte clamor e lágrimas forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e na NAA diz assim e Jesus ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte foi ouvido por causa da sua reverência agora presta atenção numa coisa o plano acerca de Jesus para o homem já estava estabelecido por Deus Deus tinha planejado isso Deus tinha planejado que Jesus viesse Deus tinha planejado que Jesus vivesse na terra como homem Deus tinha planejado que ele curasse as pessoas pregasse o evangelho Deus tinha planejado que ele fosse crucificado Deus tinha planejado que ele ressuscitasse dentre os mortos mas esse versículo ele está mostrando para nós que Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplica a quem o podia livrar da morte foi ouvido por causa da sua reverência agora veja se Deus tinha um plano e o plano já estava estabelecido que era para acontecer tudo isso porque Jesus precisou oferecer com súplicas e lágrimas orações a Deus para que ele pudesse ser ouvido por que o plano já estava lá já havia um plano por que Jesus teve que orar porque nada nessa terra vai acontecer se não for por meio de oração agora por que isso talvez na sua cabeça esteja por que pastor porque essa terra ele deu aos filhos dos homens então Deus para agir na terra apesar de ser dele tudo aqui ele arrendou ele deu aos filhos dos homens para ele fazer algo na terra ele tem que ter uma autorização e a autorização que ele tem é através de homens e mulheres que oram e quando você oram é como se você estivesse dizendo eu te dou autorização para agir aqui na terra para vir fazer o seu plano se cumprir o seu plano se estabelecer então quando Jesus está oferecendo a Deus com forte clamor e lágrimas orações e súplica ele está fazendo o que vem agir e vem cumprir o seu plano nessa terra ó Deus ó Pai então quando nós oramos nós estamos trazendo Deus para agir na terra nós estamos John Wesley disse que há algo em Deus há algo na oração que faz com que Deus venha agir na terra e ele só pode agir na terra se houver orações ele não fará nada na terra a não ser que os homens lhe peçam como assim ele é Deus alguém pode perguntar ele é Deus ele pode tudo ele pode tudo mas ele nunca vai quebrar suas próprias regras ele nunca vai quebrar o que ele estabeleceu e se ele disse a terra deu ele aos filhos dos homens então a terra pertence aos homens e para ele agir num lugar onde ele deu para os homens ele precisa pedir para esse homem para poder agir oh meu Deus você está entendendo isso? agora eu quero entrar um pouco mais profundo nessa conversa sobre oração porque nós vamos entrar num nível mais profundo da oração e Jesus fez esse tipo de oração com clamor e lágrimas agora tem uma história que nós vemos na bíblia nós conhecemos ela e eu acho que muitas vezes nós não entendemos o que aconteceu ali eu quero mostrar essa história para vocês no livro de João capítulo 11 versículo a partir do versículo 33 João 11 33 vamos ver na NVT quando Jesus viu Maria chorar e o povo também aqui é quando Lázaro morreu quem conhece a história de Lázaro Marta Maria Lázaro todos vocês sim ou não? tá bom então vocês vão acompanhar entender o que eu vou falar aqui quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia onde vocês o colocaram? perguntou eles eles responderam Senhor vem e veja Jesus o que? Jesus chorou as pessoas que estavam por perto disseram vejam como ele o amava outros porém disseram este homem curou um cego não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentindo se novamente indignado chegou ao túmulo uma gruta com uma pedra fechada à entrada próximo rolem a pedra para o lado ordenou Senhor Ele está morto há quatro dias disse Marta a irmã do falecido o mau cheiro será terrível quatro dias morto quatro dias morto Jesus respondeu eu não lhe disse que se você cresse veria a glória de Deus? eu não lhe disse isso? então rolaram a pedra para o lado Jesus olhou para o céu e disse pai te agradeço porque me ouveste tu sempre me ouves mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui para que elas creiam que tu me enviaste volta no 33 na NAA quando Jesus quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam agitou-se no espírito e comoveu-se agitou-se no espírito e comoveu-se agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou onde vocês o puseram? eles responderam senhor venha ver Jesus chorou primeiro ele agitou-se no espírito e comoveu-se e depois Jesus o que? chorou primeiro ele agitou-se no espírito e comoveu-se e depois ele chorou próximo 36 então os judeus disseram vejam quanto ele o amava próximo mas alguns disseram será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo foi até o túmulo que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra próximo então Jesus ordenou tirem a pedra Marta irmã do falecido disse a Jesus senhor já cheira mal porque está morto há quatro dias próximo Jesus respondeu eu não disse a você que se cresse veria a glória de Deus próximo então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse pai graças te dou porque me ouviste próximo eu sei que sempre me ouves mas falei isso por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste e depois de dizer isso clamou em alta voz Lázaro venha fora para fora aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço então Jesus lhes ordenou desamarrem-no e deixem que ele vá muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que Jesus havia feito creram nele agora olha para mim há um cenário uma história e essa história nós conhecemos bem e nós até falamos o menor versículo da bíblia é Jesus chorou e Jesus chorou e ali eles até disseram acho que ele amava muito Lázaro por isso ele chorou foi o que eles disseram ali a bíblia mostra para nós que por duas vezes Jesus ficou comovido e compungido no seu espírito agora é interessante que quando ele chega diante do túmulo ele diz pai graças te dou por me haveres ouvido a minha pergunta é quando foi que ele orou quando foi que Jesus orou que hora foi que Jesus orou porque ele disse pai será que ele estava falando isso pela fé é o que eu pensava acho que ele estava falando pela fé porque ele era um homem de fé sim ele era mas aqui diz pai graças te dou por me haveres ouvido não há fé quando você diz algo que não foi feito como se fosse feito então ele deve ter orado qual foi a hora que ele orou vamos dar uma olhada de novo em Hebreus capítulo 5 versículo 7 Hebreus 5 7 diz ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte quando foi que Jesus orou quando foi que Jesus orou ali no caso de Lázaro a gente não percebe quando foi que ele orou porque há um tipo de oração que muitas vezes a gente passa despercebido a gente passa batido porque nós muitas vezes não entendemos esse tipo de oração quando Jesus está compungindo em seu espírito agitado por dentro e ele chora ali ele está oferecendo uma oração a Deus com gemidos que não pode ser expresso por meio de palavras ele está oferecendo um tipo de oração que o coração de Deus entende porque essa oração vem do próprio espírito de Deus para Deus e quando essa oração é feita é impossível Deus não responder vocês estão entendendo alguma coisa aqui? eu não quero estar falando numa linguagem que você não entenda eu lamento e me arrependo por não ter ensinado isso mais vezes nessa igreja porque vocês parecem que estão me olhando como se eu estivesse falando coisa de outro mundo mas a verdade é que é um tipo de oração que nós precisamos falar mais e nós precisamos praticar mais e nós precisamos entrar nesse lugar em Deus para utilizar a operação do Espírito Santo em nós porque Romanos 8 26 de novo Romanos 8 26 diz assim da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza que é incapacidade de produzir resultados ele nos assiste ou nos assiste é assistência ajuda em nossa fraqueza porque nós não sabemos orar como convém mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e a linguagem da NVT diz o que nesse finalzinho o NVT diz o que ela diz gemidos que não podem ser expressos por meio de palavras como são esses gemidos que não podem ser expressos por meio de palavras algumas vezes nós tivemos isso aqui nessa igreja algumas pessoas gemendo aqui no Espírito eu já vi o Guto fazer isso eu já vi a Larissa fazer isso eu já vi a Eude fazer algumas vezes também eu já vi algumas pessoas aqui gemendo com um gemido que parece que vai morrer parece que vai nascer uma criança um bebê dores de parto a Bíblia fala sobre dores de parto e é nesse caminho que eu quero ir com você gemer no Espírito agora ouçam nós temos a nossa disposição um tipo de oração que é poderoso em Deus é uma arma poderosa em Deus que nós não estamos tirando proveito e não estamos porque nós não entendemos do que se trata nós não entendemos do que se trata há uma oração no Espírito que se ela for feita ela vai causar toda a mudança necessária e isso é um tipo de intercessão agora vamos olhar esse cenário de novo de Jesus com Lázaro quatro dias morto quatro dias morto já cheirava mal o corpo já estava se decompondo e sabe a Bíblia diz que Jesus ele gemeu no Espírito dele ele estava gemendo no Espírito dele e chorou e depois ele vem diante do túmulo e diz pai obrigado por me ouvir pai aliás eu sei que o Senhor sempre me ouve mas eu falei isso por causa deles pai obrigado por me ouvir três quatro dias morto sabe queridos isso mostra para mim uma situação impossível que aos olhos humanos é impossível se eu pudesse usar esse termo que não existe é tão impossível tão impossível que é muito impossível quatro dias mas Jesus chorou gemendo no Espírito por duas vezes é o que a Bíblia diz por duas vezes ele ficou ali compungido no seu espírito sabe o que eu quero mostrar para você o que eu estou querendo mostrar para você porque as vezes nós falamos essas coisas e para uns a Bíblia pode parecer uma utopia para outros a Bíblia o tempo dos milagres já passou algumas pessoas dizem já passou pastor é bonito demais mas já passou pastor então isso torna uma distância entre nós e esses milagres torna uma distância entre nós e as coisas poderosas de Deus torna distante para nós então nós olhamos para uma história como essa e talvez nós dizemos é mas esse era Jesus outro vai dizer é mas o tempo dos milagres já passou pastor e outro nem vai pensar porque é grande demais mas os impossíveis aos homens é possível para Deus o que eu estou fazendo aqui o que eu quero mostrar para vocês vocês estão comigo vocês estão prestando atenção em mim não deixa ninguém atrapalhar vocês gente porque vai sair algo poderoso daqui vai sair algo poderoso daqui todas as situações e circunstâncias da sua vida são passíveis de mudança toda e qualquer circunstância da sua vida é passível de mudança ouçam mais ouçam talvez um pai um marido que não quer se converter talvez uma mulher que não quer se converter talvez um filho que está dando trabalho talvez uma filha talvez uma circunstância no casamento talvez algo que esteja acontecendo ali e parece que nada rompe parece que não acontece parece que não muda parece que está sempre do mesmo jeito parece que eu não consigo alcançar parece que eu não consigo chegar lá parece que eu não consigo atingir esse alvo parece que eu não consigo pastor eu não consigo pastor é por isso que o espírito ajuda em nossas incapacidades de produzir resultados é por isso que o espírito santo vem e ele vem com uma linguagem poderosa com gemido que não pode ser expresso com algo que vem de dentro de você e você só consegue chorar você só consegue gemer você só consegue ficar ali com o seu íntimo como se estivesse tendo dores de parto mas algo está nascendo porque quando você entra nesse lugar no espírito a sua causa a sua circunstância a sua situação ela é mudada porque quando Deus entra não importa se faz quatro dias que está morto não importa quanto tempo esteja acontecendo essa coisa vai mudar vai mudar vai mudar vai mudar vai mudar tem que mudar ouçam nós dizemos nós sabemos que Deus é um Deus que nunca perde ele não perde nenhuma batalha como que nós podemos andar com Deus e perder é impossível andar com Deus e perder é impossível andar no espírito e perder é impossível se entregar a oração no espírito santo e perder é impossível entrar nos gemidos que não podem ser expressos com linguagem articulada e perder é impossível não importa se creres a Bíblia diz se creres você vai ver a glória de Deus qualquer situação ou circunstância está passível de mudança qualquer uma gente coloca a sua causa no bolo aqui agora talvez você esteja perguntando tudo bem pastor mas como eu chego nisso nós vamos chegar lá continue me acompanhando continue vindo comigo porque nós vamos pegar a sua situação juntos ô meu irmão e minha irmã eu estou pregando para você hoje mudar a sua vida eu estou pregando uma mensagem poderosa um nível mais profundo de oração talvez o mais profundo da oração aleluia aleluia então algumas pessoas pensam que Lázaro chorou Jesus chorou porque ele amava demais Lázaro sim ele amava mas ele estava ali gemendo no espírito intercessão porque a intercessão no espírito nunca falha vocês estão comigo a intercessão no espírito nunca falha aleluia aleluia em Lucas capítulo 19 eu vou ler para você a partir do versículo 28 vou ler bem rapidinho para você mas eu quero mostrar umas coisas para vocês e depois de dizer isso Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém e aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia junto ao monte das oliveiras Jesus enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes vão até a aldeia que fica ali adiante e ao entrar encontrarão preso um jumentinho o qual ainda ninguém montou desprendam o jumentinho e tragam aqui se alguém perguntar por que os estão desprendendo respondam respondam assim porque o senhor precisa dele e indo os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito quando eles estavam soltando o jumentinho os donos do animal disseram por que estão desprendendo o jumentinho eles responderam porque o senhor precisa dele então trouxeram o jumentinho até Jesus e pondo as suas capas sobre o animal ajudaram Jesus a montar à medida que Jesus avançava as pessoas estendiam as suas capas no caminho e quando Jesus se aproximava da descida do monte das oliveiras toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto diziam bendito é o rei que vem em nome do senhor paz no céu e glória nas maiores alturas alguns dos fariseus lhe disseram em meio a multidão mestre repreenda os seus discípulos mas Jesus respondeu eu afirmo a vocês que se eles calarem as próprias pedras clamarão quando Jesus ia chegando a Jerusalém vendo a cidade chorou por ela vendo a cidade chorou por ela sabe a gente passava esses textos na bíblia Jesus chorou e a gente achava que era um choro normal um choro comum e Jesus estava emocionado e chorava mas a bíblia em hebreu 5 7 como eu li para você mostra que Jesus muitas vezes ofereceu choros grandes súplicas intercessão do mais profundo do seu ser e é sobre isso que a bíblia fala para nós é sobre isso que ela fala que o Espírito Santo vai nos ajudar para que possamos fazer a mesma coisa que Jesus fez nos dias nos seus dias na terra Paulo ele entendia bem isso e foi Paulo que escreveu Romanos 8 26 27 28 esse mesmo Paulo ele falou algo em Gálatas capítulo 4 versículo 19 Gálatas 4 19 diz assim meus filhos por quem de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês meus filhos por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em você a uma oração conhecida como sentir dores de parto gemidos inexprimíveis Isaías o profeta ele profetizou algo nesse sentido que é muito grande é muito poderoso e eu quero ler para vocês Isaías 66 a partir do versículo 7 eu quero ler na NTLH agora NTLH diz assim será que uma mulher dá a luz antes de sentir dores de parto existe isso será que uma mulher dá a luz antes de sentir dores de parto será que pode dar a luz um filho sem sofrer próximo quem já ouviu falar de uma coisa assim quem já viu isso acontecer pois será que um pai um país pode nascer num só dia uma nação aparece assim num instante mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião assim que sentiu dores de parto ela deu a luz os seus filhos próximo sou eu quem faz vir as dores de parto é Deus falando sou eu quem faz vir as dores de parto será que eu não vou deixar que os filhos nasçam ele está perguntando eu trago as dores de parto será que eu não vou deixar que os filhos nasçam sou eu o Senhor seu Deus quem está falando sou eu ouçam prestem atenção gente ele está dizendo sou eu que trago as dores de parto será que eu não vou deixar que os filhos nasçam sou eu o Senhor seu Deus quem está falando o Senhor está querendo trazer mais dores de parto mais gemidos inexprimíveis para nós para que coisas possam nascer coisas possam acontecer Paulo disse eu gemo no meu espírito mais uma vez para que Cristo seja formado em vós o que isso quer dizer que tipo de oração é isso Paulo que tipo de oração é essa Jesus do que você está falando Isaías gemidos inexprimíveis precisam acontecer deixa eu contar uma coisa para vocês alguns anos atrás eu não lembro quantos anos exatamente 2009 2010 que você trabalhava fora naquela época Viviane ela trabalhava acho que ela chegava mais tarde do que eu não sei se eu estava de férias eu estava em casa e eu estava assistindo uma mensagem do Kenneth Reagan eu acho que era o ano de 2009 né eu estava assistindo uma mensagem do Kenneth Reagan fase do ministério eles tinham publicado no youtube com legenda eu estava ali assistindo aquela mensagem fase do ministério e quando estava quase terminando aquela mensagem eu me lembro a gente morava lá no jardim Regina naquela casa de três cômodos eu estava na sala assistindo e quando aquela mensagem fase do ministério estava terminando caiu sobre mim o espírito caiu sobre mim e eu só conseguia pensar numa coisa eu me joguei no chão e eu comecei a orar mas não era uma oração comum eu gemia no espírito só que eu falava muito alto o meu gemido os meus gritos eram alto não eu não estava com dor física eu acho que eu não estava com um problema que eu pudesse dizer mas eu me joguei naquele chão e eu comecei a gemer sabe compulsivamente gemer no espírito gemendo gemendo e gritando a minha esposa estava lá na rua nós morávamos tinha que subir uma escada grande para chegar até a minha casa e ela estava chegando do serviço lá na rua na rua da estação e aí ela veio andando e escutou os meus gritos olha eu estava gritando alto gemendo alto só que eu me entreguei aquilo eu me entreguei eu sabia que era algo espiritual eu sabia que era algo do espírito eu não sabia pelo que era mas eu comecei a gritar e gemer gritar e gemer e a minha esposa subiu a escada correndo para entrar dentro de casa e ela me pegou lá no chão gemendo chorando e orando gemendo chorando e orando gemendo chorando e orando sabe de uma coisa queridos quando você entra num estado assim de oração você sabe porque sabe que alguma coisa vai acontecer alguma coisa está prestes a romper e o motivo pelo qual eu estou pregando essa mensagem para você hoje é porque existem situações e circunstâncias na sua vida que você já tentou de todas as formas mas você não consegue mudar e se você começar a se entregar a oração no espírito se você começar a se entregar e deixar os gemidos do espírito Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias na sua vida sabe eu não sei quantas vezes pode ter acontecido na minha vida mas de qualquer forma eu quero dizer para você que deveria ser constante para mim e deveria ser constante isso para você isso deveria ser mais constante e aí a gente precisa desejar esse tipo de coisa e não só desejar muitas vezes nós não entregamos para esse sentimento se eu posso dizer assim esse sentimento por dentro nós não nos entregamos a isso porque nós não conhecemos isso mas nós precisamos começar a olhar para a palavra olhar para os momentos que aconteceram na bíblia sobre homens e mulheres que gemeram no espírito que oraram com forte clamor e lágrima gemendo chorando e estando ali submerso no espírito para que possa arrancar lá de dentro do espírito pessoas circunstâncias situações destravando libertando ajudando pessoas sabe querido às vezes você tem orado por um tem orado por outro e não tem encontrado resultado quando você começar a se entregar no espírito você vai ver os resultados de maneira extraordinária porque o espírito santo ele quer pegar junto com você porque ele sabe que você é incapaz de fazer isso com a sua força ele sabe que você é incapaz de produzir o resultado que você está querendo em Colossenses capítulo 4 versículo 12 havia um homem que também ele fazia sempre isso ele sempre estava intercedendo na NAA diz assim Colossenses 4 12 epáfras que é da igreja de vocês manda saudações ele é um servo de Cristo de Cristo Jesus que está sempre lutando ou essa palavra lutando ele está sempre lutando por vocês em oração para que vocês se convertam se conservem na verdade maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus eita ele luta em oração ele luta em oração por vocês para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus agora essa palavra luta lutando por vós é a palavra agizono agonizomai meu Deus do céu agonizomai também é uma palavra difícil né e essa palavra agonizomai ela é agonizar então aqui o que Epafrodito faz quando ele sempre está lutando ele sempre está agonizando por vós e agonizar por vós é estar ali entregue ao espírito gemendo no espírito chorando no espírito e buscando do espírito que vocês amadureçam que vocês cresçam que vocês avancem na vida de vocês no ministério de vocês e em todos os sentidos da vida de vocês ou os irmãos nós precisamos entrar mais fundo em Deus com esse tipo de oração para que nós possamos ter resultados extraordinários em nossa vida quem de vocês aqui já teve isso um gemido um choro algo que estava lá e parecia dores de parto dentro de você sabe se aconteceu com você uma vez pode acontecer de novo e de novo e de novo e de novo e na verdade com quem não aconteceu ainda deixa eu te falar uma coisa estudando hoje eu percebi algo o espírito santo tenta fazer isso com todos vocês não ele não está trazendo isso para merecedores não não há ninguém tão merecedor que não precise de ajuda porque todos nós precisamos de ajuda do espírito santo e sabe deixa eu te contar uma coisa às vezes você pode estar até jogando a toalha com algumas situações da sua vida e dizendo eu já tentei pastor eu já tentei irmão eu já tentei irmã não dá jeito não o meu marido a minha mulher o meu filho aquele meu parente não dá jeito essa situação não dá jeito não tem o que fazer eu lamento dizer mas não tem o que fazer eu vim te dizer hoje que realmente na sua força você não é capaz mas eu trago para você boas novas que o espírito santo quer entrar com você nessa causa que ele quer entrar com você nessa situação e se você contar com a ajuda do espírito santo você vai entrar nos lugares mais profundos da oração você vai chorar você vai gemer você vai agonizar e situações mudarão na sua casa pessoas mudarão na sua família ei meu irmão e minha irmã curas brotarão salvação brotarão pessoas um dia você vai olhar e eles vão dizer eu aceitei Jesus como? eu aceitei Jesus está contando uma piada não, não eu entreguei a minha vida para Jesus e quando é que você fez isso? quando é que você fez isso? eu não sei eu simplesmente percebi no meu coração que eu precisava dele que eu precisava entregar a minha vida para ele que eu precisava deixar o mundo pecado e eu precisava deixar aquelas coisas erradas nós precisamos entrar nesse tipo de oração gente nós precisamos entrar nesse tipo de oração a pessoas que não estão conseguindo caminhar com Deus mesmo crentes crentes ouçam às vezes alguns crentes não estão conseguindo caminhar de maneira certa e Epafrodite estava orando pela igreja agonizando para que eles pudessem entrar nesse amadurecimento e Paulo quando fala Galatas 4 capítulo 4 versículo 19 meus filhinhos porque de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós pessoas que já eram cristãs Paulo está dizendo eu sinto as dores eu sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós o que isso significa? quantos crentes sabe deixa eu te falar uma coisa no Brasil você anda pelas ruas você tropeça em um crente desviado é o mesmo número de crente que frequenta a igreja tem de crente que está desviado no Brasil é eu já fui da igreja já eu já fui da igreja quantas vezes você já ouviu isso? eu já fui da igreja eles são cristãos eles são cristãos gente eles vão morar no céu gente mas eles estão desviados eles estão desviados e vão para o céu vão sabe por que eles estão desviados? porque eles são bebês espirituais ainda e agora para que Cristo seja formado neles precisa de nós da nossa boca da nossa intercessão do nosso gemido do nosso choro por eles nós precisamos entrar no Espírito por essas pessoas até que Cristo seja formado nessas pessoas e eles vão se tornar tão ou mais forte do que você em Deus nós precisamos disso orações intercessórias com uma uma linguagem que não pode ser entendida pela linguagem humana deixa eu te contar uma coisa quando os meus filhos eram adolescentes deixa eu te contar isso quando os meus filhos eram adolescentes talvez talvez você saiba talvez não os filhos de pastores eles eles enfrentam grandes pressões talvez mais pressões do que os outros porque além das pressões ainda tem aquela que eles tem por obrigação dar exemplo porque você é filho do pastor você é filho do pastor você é filha do pastor então eles sofrem pressões como todos iguais a todos porém eles tem as pressões maiores aquelas que você é filho do pastor e na cabeça deles tem aquilo e alguns filhos de pastores ou de de pregadores de ministros eles as vezes jogam a toalha sabe por que eles falam ah eu não consigo eu não consigo não é pra mim não então eles jogam a toalha eu não consigo essa vida não e alguns ficam até irritados eu não tenho obrigação de andar igual os meus pais eles ficam irritados mas deixa eu te contar uma coisa eles sofrem com isso é pressão na cabeça deles eu não estou culpando eles então quando meus filhos eram adolescentes eu sabia dessas pressões e sabe o que eu comecei a fazer por muitas e muitas vezes eu ficava andando na igreja ou em casa e fazendo aquelas orações que estão lá no livro de Efésios capítulo 1 capítulo 3 e o livro de Colossenses orando por eles dou graças a Deus pela vida dos meus filhos e eu me ponho diante do Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo de quem toda a família no céu e na terra toma o nome para que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo iluminando os olhos do entendimento deles que eles possam saber entender e compreender qual seja a largura altura a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que eles fiquem cheios de todo conhecimento de Deus eu oro para que eles fiquem cheios de todo conhecimento da sua perfeita vontade em toda sabedoria e entendimento tudo que eu estou falando são versículos bíblicos de Colossenses e Efésios oro para que eles sejam cheios de toda sabedoria e entendimento espiritual a fim de que eles possam viver de modo digno do Senhor na vocação a qual o Senhor os chamou e orando por eles diariamente repetindo 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 e houve uma fase na vida da Sara que ela era adolescente e ela sofreu muito em todos esses aspectos que eu estou te falando e ela sofreu sofreu com tudo isso e sabe houve aquela crise de identidade para a Sara crise de identidade e deixa eu te falar uma coisa eu fiquei ali orando por ela orando o meu coração gemendo por aquilo e eu declarando sobre a vida dos meus filhos oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória dê a eles espírito de revelação espírito de sabedoria oro para que eles sejam fortalecidos com todo o poder mediante o seu espírito no homem interior e orando por eles e orando por eles sabe queridos as coisas não vão acontecer automaticamente você vai precisar orar você vai precisar orar você vai precisar se entregar a oração para que coisas aconteçam na vida dos seus filhos e não somente dos seus filhos daqueles que são amados por você são queridos seus os seus familiares os seus parentes você vai precisar orar por eles orar orar e se entregar a oração no espírito que é uma oração que você não fala com uma linguagem que você entende mas você geme no espírito e você geme no espírito e deixa eu te falar isso até quanto tempo eu devo gemer pastor? até que aquele peso de intercessão saia de você até que aquele gemido vá embora até que aquela dor saia até que aquilo se levante como diz o Kenneth quando aquilo se levantar de você e uma nota de vitória chegar um cântico chegar no seu coração você ora até que você ora deixa eu te dizer mais se você vai entrar nisso comigo e vai entrar profundo nessas orações às vezes você vai levar horas mas você não vai perceber que passou horas às vezes você vai passar muitas horas ali gemendo chorando e orando e nem vai saber que passou tantas horas e você gemendo chorando e orando agonizando no espírito mas saiba é do espírito quando a Larissa estava a Larissa estava no canto de cá uma vez orando as pessoas ficaram preocupadas parece que ela vai morrer ela está sentindo falta de ar ela está sentindo falta de ar é assim que você sentia? falta de ar falta de ar parece que vai morrer parece que vai morrer ela estava ali orando gemendo algo está nascendo algo está acontecendo algo está sendo produzido algo está sendo feito na vida de alguém alguém está sendo guardado alguém e muitas vezes esse alguém pode ser você mesmo muitas vezes pode ser a sua própria situação muitas vezes pode ser sua própria circunstância irmão e irmã mas nós temos que nos entregar esse tipo de oração e orar até que algo seja produzido até que algo aconteça vocês recebem essa palavra? vocês tem que entrar nisso e deixar o espírito mexer ouçam ouçam eu disse para vocês que o espírito santo já tentou fazer isso com cada um de vocês quando ele acordou você por exemplo as duas e meia da manhã pode ser que você não tinha sensação e sentimento nenhum mas se você dissesse eis-me aqui e começasse a orar ele ia pegar você e levar para esses lugares da oração e não necessariamente as duas e meia da manhã pode ser durante as três horas da tarde pode ser a qualquer momento durante o dia se você sentir que tem que orar eu sei que eu tenho que orar eu não sei sobre o que é mas eu sei que eu tenho que orar saiba que é o espírito santo levando você e quando você ouve uma mensagem como essa o espírito santo está preparando você para algo que ele está querendo fazer quando você ouve uma mensagem ouçam nós estamos vivendo mais perto do que já estivemos dos últimos dias de finalizar tudo e nesse tempo haverá muita oração e súplica dessa forma desse jeito pessoas da sua família precisam de salvação pessoas da sua casa precisam de salvação ou os teus queridos estão precisando de ajuda deixe o espírito santo gemer através de você se eu posso dizer assim deixe o espírito santo te levar aos gemidos profundos do espírito ei coisas estão presas na sua vida e precisa ser soltas às vezes a sua vida não está andando e o espírito santo sabe mais do que você que precisa andar que precisa avançar você não está conseguindo as suas finanças não rompe as suas coisas não acontece nada acontece para você mas o espírito santo está dizendo deixe eu entrar deixe eu orar através de você deixe eu gemer através de você e porque você pensa que isso não é oração você não se entrega a ele mas ele quer trazer um gemido como aquele quando Jesus estava diante do túmulo túmulo de Lázaro ele sentiu aquele gemido ele ficou ali por dentro agonizando e Jesus chora e aí ele diz pai eu sei que sempre me ouves que hora que você orou quando ele estava gemendo no espírito ele estava orando por Lázaro ele estava orando por aquela situação para trazer um homem que há quatro dias estava morto a situação que era impossível para os homens Deus através do espírito santo estava trazendo de volta Jesus sabia se entregar Paulo sabia se entregar o Epafrodito sabia se entregar a igreja primitiva sabia se entregar nós precisamos saber nos entregar ao espírito nos entregar a ele para orar e gemer por dentro e chorar por dentro sabe precisamos entender que há um choro dentro de nós e quando esse choro chega o que você tem que fazer é chorar é um gemido vocês estão me ouvindo? quando chega um choro e você simplesmente diz eu não sei porquê mas eu sinto vontade de chorar não é sobre você é sobre o que o espírito santo está colocando em você eu não sei porquê mas eu sinto essa vontade de chorar não segura o choro não Cris Oyaquilome diz que as lágrimas precisam estar sempre próximas dos seus olhos para que você possa derramar ela em oração as lágrimas precisam estar próximas dos seus olhos para que você possa derramar em oração então irmãos irmãs prestem atenção prestem atenção eu sei que vocês estão precisando de ajuda essa mensagem não é por acaso prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês às vezes pode ter alguém no nosso meio que o diabo está tentando puxar que o mundo está tentando puxar para desviar e há um choro dentro de você ou por você mesmo ou por alguém da sua família que está nessa circunstância quase desviando e há um choro dentro de você e talvez você não saiba que esse choro desrespeita justamente isso e o Espírito Santo está precisando de alguém o Espírito Santo está precisando de alguém que entre com ele nessa jornada que entre com ele nessa pegada que entre com ele nessa circunstância para que algo possa nascer para que algo possa ser produzido sabe os seus familiares não tem que ir para o inferno os seus parentes não tem que ir para o inferno sabe os seus amigos e familiares não tem que viver de modo leve na igreja não tem que ser assim não tem que ser um crente vulnerável um crente vulnerável não tem que ser assim há um choro dentro de você há um choro do Espírito dentro de você e se você se entregar a isso se você se entregar a esses gemidos eu não sei porquê mas há uma dor dentro de mim entregue-se a essa dor eu não sei porquê mas há um choro há um gemido dentro de mim entregue-se a esse gemido eu não sei porquê mas eu sinto algo aqui eu não sei o que é entregue-se a isso porque o Espírito Santo sabe o que é e o Espírito Santo está tentando levar você para uma dimensão mais profunda da oração e se você não sente nada deixa eu te falar uma coisa se você não sente nada eu vou te dizer o que fazer você vai começar a dizer para Deus uma certa causa uma certa circunstância e você vai começar só a orar em línguas eu não sei o que é pastor eu não sei o que é Deus eu tenho essa situação eu não sei eu não posso produzir esse choro eu não posso produzir esse gemido eu não posso produzir essa intercessão mas eu quero que o Senhor saiba me ajude a orar sobre essa determinada situação me ajude a orar pelo meu filho a minha filha o meu marido a minha mulher me ajude a orar por essa pessoa me ajude a orar por essa coisa me ajude a orar por minha vida financeira me ajude a orar por essa coisa da minha vida e aí você começa a orar em outras línguas você começa com uma linguagem que você fala em línguas e aí você começa ali e o Espírito Santo ele vai entrar com você ele vai pegar em você e quando ele chegar em você naquela oração que você está fazendo em outras línguas você deve se entregar e você começa a se entregar e se for um gemido gema se for um choro chore se for algo assim você apenas se entrega mas você precisa começar você diz Senhor me ajuda a orar sobre isso aqui me ajuda a orar eu não sei Senhor como orar eu não sei como falar eu não sei como entrar nisso mas eu preciso da salvação dessa pessoa eu preciso que essa outra amadureça eu preciso que o Senhor me ajude então você começa e você vai perceber que a língua começa a mudar você vai perceber que algo está sendo produzido você vai começar a perceber que algo está chegando em você e você só se entrega você se entrega e você continua se entregando não importa se a sua língua está estranha agora não importa se está muito estranha se estiver estranha então são as línguas originais porque as línguas originais são estranhas mesmo e você vai começar a se entregar a isso fiquem de fé e ore comigo agora fiquem de fé e ore comigo ore comigo ore comigo no espírito fala alguma coisa com Deus e ore fala algo com Deus e ore aí no seu lugar fala pra Deus que você quer orar esse é o momento de você orar no espírito esse é o momento de orar no espírito para Deus eu preciso da sua ajuda Espírito Santo eu preciso da sua ajuda eu preciso da sua ajuda ó Deus orem 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 não fica desligado disperse você precisa de ajuda o espírito santo quer te ajudar você precisa de ajuda o espírito santo quer te ajudar ele quer te ajudar na sua fraqueza ele quer te ajudar na sua fraqueza ele quer te ajudar na sua fraqueza chore gema no espírito entregue-se chore chore deixa o gemido sair deixe o gemido sair deixe 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 sair deixe o gemido sair Oh, Ramanda Rabatê, oh, Ramanda Rabatê, Ramanda Cataraba, Sereba, 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 Sereba. Oh, Ramanda Rabatê, Ramanda, Sereba, 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 Ora, esquece a hora agora, esquece o horário agora e ore, 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 entregue-se, meu Deus, entregue-se, entregue-se, entregue-se na oração, entregue-se a oração, entregue-se a oração. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, ore, 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 ore A CIDADE NO BRASIL Chorando no espírito, gemendo no espírito, Chorando no espírito, gemendo no espírito. Chorando no espírito, gemendo no espírito, chorando no espírito, gemendo, chorando. Gemer no espírito é uma das dimensões mais profundas da oração. É uma das dimensões mais profundas da oração. um nível profundo de intercessão, um nível profundo de oração, um nível profundo, profundo do Espírito, do Espírito. Cereba, 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 Cereba! Cereba, Cereba! Cereba, Cereba! Cereba, Cereba, Cereba! 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 Remate, remanta, requista, remidas, recasi, revá Shama, 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 shereva, shekaselava Shereva, sherema, shereva, sherema Shema, 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 shema Sherema, sherema, sherema Oh, ha, 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 ha Oh, ha, ha, ha